Antes de São Francisco, quais registros se tem da comemoração do Natal? Então veja, Carlos René, antes de São Francisco a comemoração do Natal existia perfeitamente porque a comemoração do Natal é antiquíssima, antiquíssima. O que São Francisco acrescentou não foi o Natal, é que São Francisco foi o primeiro a fazer um presépio. Então o presépio do Natal, essa tradição de montar a pequena cena de Natal, cena natalina, isso foi algo introduzido por São Francisco. Agora, a tradição da celebração do Natal é antiquíssima na igreja, nós não temos a data exata em que essa comemoração entrou no nosso calendário litúrgico, no entanto, é algo que vai bem perto da época dos apóstolos. Existia uma hipótese de que o Natal tivesse iniciado pela cristianização de um ritual pagão, o ritual pagão do sol invicto, do sol vencedor, por causa do solstício de inverno de 21 de dezembro. Conforme as pesquisas mais recentes, parece que isso não tem fundamento. Haveria no calendário de Qumran, no calendário de Israel, uma festa realmente no 25 de dezembro, principalmente ligada à reconsagração do Templo de Jerusalém, e era uma festa das luzes, era uma festa de luz. Então, isso já estava também no calendário de Israel. Então, a reconsagração do Templo foi assimilada pelos cristãos com a realidade de que Deus vem e reconsagra a humanidade quando Ele se faz o Templo de Deus, ou seja, Jesus é o novo Templo de Deus. Isso aqui são estudos que a cada dia a ciência vai conhecendo melhor um pouco historicamente como é que aconteceram as coisas. Se quiser ler um pouco sobre isso, nos fala disso o cardeal Josef Hatzinger no seu livro Introdução ao Espírito da Liturgia.